Considerado um dos melhores atletas do mundo, o primeiro campeão de origem indígena teve que devolver as medalhas de ouro que ganhou nos Jogos Olímpicos de 1912. O grande esportista era o norte-americano James Francis Thorpe, mais conhecido como Jim Thorpe. A história desse homem foi contada em um filme lançado em 24 de agosto de 1951, intitulado em português como O Homem de Bronze. Nascido em maio de 1887, Jim Thorpe era neto de um guerreiro indígena de Oklahoma, nos Estados Unidos. Na aldeia, recebeu o nome de Wattahook, que significa caminho brilhante, e assim foi a vida dele nos esportes. Ao longo de sua carreira, Jim destacou-se no atletismo, no futebol americano, no beisebol, no lacrosse, na natação, no basquete, no remo, no hóquei, no boxe e até mesmo na dança de salão. Longe dos campos, ainda trabalhou como dublê e ator de Hollywood. Quando participou das Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia, em 1912, não tinha experiência em lançamento de dardo, nem treinava salto com vara. O desejo maior era ganhar a confiança da família da mulher com quem queria se casar. Foi além. Jim Thorpe estabeleceu recordes e levou as medalhas de ouro no Decátolo e no Pentátolo, e conquistou a admiração do rei sueco pelo desempenho na competição. Mas, no ano seguinte, foi acusado de ter jogado beisebol semiprofissional antes de participar dos Jogos Olímpicos. Pela regra, na época, só atletas amadores poderiam competir na Olimpíada. O atleta argumentou que não entendia que os 60 dólares que recebeu para jogar beisebol quando era estudante seria algo que o impediria de participar da competição. Mas, mesmo assim, perdeu as medalhas e os recordes foram desconsiderados. Depois do impasse com o COI, o Comitê Olímpico Internacional, a trajetória no esporte não foi encerrada. Jim Thorpe jogou futebol americano profissionalmente e foi considerado o maior jogador da primeira metade do século XX. Pelo filme de 1951, que contou parte da sua vida e carreira, Jim Thorpe recebeu 15 mil dólares como consultor. O roteiro terminou, mas a história não. Em 1953, aos 65 anos, Jim Thorpe teve um ataque cardíaco e não resistiu. Trinta anos depois, o COI reconsiderou as vitórias do atleta e devolveu as medalhas à família. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Mello e apresentação Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto